Além de fazer o brasileiro passar muita raiva, o preço da carne também pode nos ensinar algumas boas lições econômicas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim em quinta essência. Não é segredo pra ninguém que os preços no Brasil estão disparando mês a mês. E se você costuma ir ao supermercado, você sabe disso muito bem. Até mesmo o IPCA, o índice de inflação mensurado pelo IBGE do Márcio Pochman e que, portanto, não é dos mais confiáveis, deixa isso bastante claro. No mês de novembro, os preços subiram de forma geral 0,39%, elevando o acumulado de 12 meses para quase 5%, muito acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central. Se considerarmos, então, o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, a coisa fica ainda pior. Pelo terceiro mês seguido, tivemos uma alta de preços superior a 1%. Se os índices divergem quanto à intensidade dessa alta, porém, em algo eles concordam muito bem. A carne bovina foi o item que registrou a maior alta de preços nos últimos meses. O aumento já chega a 15% apenas neste ano e de acordo com os muito questionáveis dados oficiais. A picanha, a garota propaganda da campanha eleitoral do Lula, teve o seu preço praticamente duplicado no intervalo de um ano. Agora, o quilo dessa peça, considerada a rainha do churrasco do brasileiro, já é vendido a 115 reais em algumas regiões do país. Contudo, mesmo cortes mais modestos não escapam dessa realidade. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal explicando esse fenômeno e suas causas, com o título Diga adeus ao seu churrasco! Preço da carne bovina vai subir 16% em 2025 no Brasil do Lula. Link na descrição. Porém, podemos resumir as causas dos altos preços da carne bovina em três fatores que são até as simples de se entender. Em primeiro lugar, temos o ciclo da pecuária. Em segundo lugar, fatores climáticos. E em terceiro lugar, a alta cotação do dólar. E muito provavelmente, este terceiro fator é o mais importante deles neste momento. Afinal de contas, ver o dólar acima da marca dos 6 reais se tornou rotina para o brasileiro. E nem mesmo a Selic, superando os 12%, consegue segurar isso. Foi só o Lula escapar do bico do urubu que a moeda do tio Sam voltou a valer três tartarugas marinhas. Mas vamos abordar esse ponto daqui a pouco. Antes disso, vamos falar das importantes lições econômicas que dão título a este artigo. A primeira delas, e talvez a mais fundamental no sentido de ser um conhecimento básico, é o funcionamento da lei da oferta e da demanda. Essa lei de mercado é tão fundamental que ela deveria ser ensinada nas escolas, junto com as leis da gravitação universal e da termodinâmica. A coisa é bem simples de entender. Quando os preços da carne começaram a subir, os cortes mais nobres ficaram inacessíveis para o brasileiro médio num primeiro momento. A citada picanha, por exemplo, conseguia ainda figurar nos churrascos tupiniquins, mas só de vez em quando. Quando o preço começou a disparar, ela deixou de aparecer de vez, sendo substituída por cortes mais acessíveis. Temos aí um primeiro desenrolar da citada lei econômica, a redução na demanda. Não é por outro motivo que tão logo seu preço disparou, a picanha sofreu pressões inflacionárias menores nos meses seguintes. O mesmo não se pode dizer dos substitutos da picanha. Cortes como a alcatra e o contrafilé, que embora sejam menos nobres, são suficientemente saborosos e macios. Na medida em que a demanda por essas carnes aumentou em substituição à picanha, seu preço também subiu. Nos últimos meses, alcatra e contrafilé subiram cerca de 9% ao mês, tornando seu preço também proibitivo para o brasileiro. Então, o negócio é buscar alternativas ainda mais baratas, como o chão de dentro ou o colchão mole. Afinal, esse corte ainda rende um churrasco razoável, não é mesmo? Mas adivinha só o que aconteceu em decorrência do aumento da demanda por esse corte, em substituição aos anteriormente citados? Pois é, o colchão mole teve um aumento de preços superior ao da alcatra e ao do contrafilé, justamente pela migração da demanda, que busca desesperadamente por cortes mais baratos. Pois bem, sendo assim, talvez seja melhor o brasileiro simplesmente deixar o churrasco de lado e guardar uma grana para passar um bife em ocasiões especiais. A solução é partir para a carne de panela mesmo, carnes menos nobres, mas que ainda cabem no bolso do brasileiro. E aí, o que acontece com a demanda? Pois é, você já entendeu. A alta da demanda por carne de segunda fez com que o seu preço disparasse em novembro. O assém e o patinho tiveram uma alta superior a 8%, enquanto que o peito subiu absurdos 13%. Mas, então, o que resta para o brasileiro pobre, agora que até mesmo aquela carne que tem que passar uma hora na panela de pressão para amolecer, custa o antigo preço de uma picanha? Bem, se essa tendência se mantiver e tudo indica que isso vai acontecer, só vai restar ao brasileiro recorrer a outras fontes de proteína ainda mais baratas. E com isso, como era de se esperar, os preços dessas opções também vão subir, justamente por causa da migração da demanda. Em breve, veremos o preço do frango e dos ovos aumentar de forma considerável. Aliás, o preço dos ovos de galinha já registrou alta em outubro, provavelmente por ser um item de substituição à carne. E depois disso, para onde o brasileiro vai? Para a soja, talvez? Bem, pode ficar tranquilo, você ainda vai encontrar na carne bovina a sua resposta, porque, pelo menos, o fígado de boi teve redução em seu preço no mês de novembro. É claro que preços altos são algo terrível para o consumidor e também para a população mais pobre, de forma geral. Contudo, pode acreditar, isso faz parte do jogo. Na verdade, é justamente o aumento dos preços que tende a resolver esse problema no longo prazo. Na medida em que os produtores começam a perceber o quão lucrativo se tornou o mercado da carne bovina, mais eles tendem a investir nesse setor, elevando a produção. Com uma maior oferta, os preços caem. É o citado ciclo da pecuária tão comum aqui no Brasil. Em outras palavras, preços altos são resolvidos pelos preços altos. Porém, se você ainda está prestando atenção, você se lembra que o título deste vídeo faz referência a duas lições econômicas. Qual seria, portanto, a segunda? Bem, essa também é simples de entender, mas muito mais complicada de resolver. Trata-se do problema da intervenção estatal, que distorce a economia, cria crises onde elas não deveriam existir e atrasa de forma desnecessária as importantes correções econômicas. Foram listados ainda há pouco os três pontos que causaram o aumento brutal no preço da carne no Brasil. E é evidente que, dentre esses pontos, existe um que está diretamente ligado à péssima gestão econômica do governo Lula, a saber, a alta do dólar. Na verdade, é fazendo uma análise a respeito do preço da carne bovina, tendo em mente a moeda norte-americana, que esse problema fica ainda mais escancarado. Então, vamos conferir com um pouco mais de critério o preço da carne bovina brasileira em dólares. De fato, a arroba do boi gordo está mesmo mais cara, sendo vendida atualmente por cerca de 56 dólares. Esse é o maior patamar desde maio de 2023. Contudo, esse preço está muito abaixo da média mundial, que é de 65 dólares. Ou seja, a carne bovina brasileira ainda está barata, mas só para os gringos. Mas a análise vai além. O menor valor da arroba do boi gordo em dólares no atual governo Lula foi atingido em setembro do ano passado. Naquela época, o preço era de exatos 43 dólares. De lá pra cá, portanto, houve um aumento de 30% no preço em dólares. Mas e em reais? De quanto foi o aumento? Bem, a arroba do boi gordo era vendida em setembro de 2023 por 212 reais. Agora, seu preço é de cerca de 316 reais, o que significa um aumento de 50%. Sentiu o drama? Agora, pare pra pensar que essa nossa análise, que pode até ser considerada superficial, abrange apenas um único grupo de alimentos. Pense, então, nesse problema, só que de forma generalizada. Os fatores relacionados à oferta e demanda, e também a questões climáticas, não se restringem ao Brasil. Eles atingem os produtores e consumidores do mundo todo. Então, por que a carne produzida no Brasil ficou tão mais cara para os brasileiros do que para os americanos? Pois é, culpa do governo Lula, como não poderia deixar de ser. E isso, sem dúvidas, se aplica a todo o resto. A intervenção estatal traz consigo diversos problemas inevitáveis, todos decorrentes da distorção do saudável equilíbrio econômico que só se encontra no livre mercado. Em uma sociedade plenamente livre, os preços oscilariam constantemente, para cima e para baixo, dependendo da delicada relação entre oferta e demanda. Contudo, pequenas distorções seriam rapidamente corrigidas, pois preços desequilibrados incentivam produtores e consumidores a tomar decisões racionais. Em pouco tempo, portanto, os preços tenderiam novamente ao equilíbrio. Com o Estado interferindo na economia, porém, essa tendência natural é logo comprometida. E situações absurdas como o preço da carne no Brasil tornam-se mais frequentes. É curioso ver como a duplinha Lula e Haddad, os supostos defensores dos mais pobres contra os interesses do mercado financeiro, são os grandes culpados pelo que temos visto, a mesa do pobre mais vazia. Portanto, se você tiver que acender o bafo no dia 23, para conseguir amolecer aquele pedaço de cupim a tempo da ceia da véspera de Natal, tenha a certeza de que a culpa disso não é nem dos produtores, nem do Laninha. É do governo Lula mesmo. Obrigado por sua audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!